Vai cantar o que meu filho? Vai cantar o lilás? Maestro Hermes? Concorre assim que eu trouxe Amanhã, outro dia, no ar sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar, de outro dia, meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção, provejar Raio se libertou, variou, muito mais Sempre a dor, relato em balas Nada na luz do céu azul Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver de azar O seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver de azar O seu mar de raio Amanhã, outro dia, no ar sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar, de outro dia, meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção, provejar Raio se libertou, carinhou muito mais E gente pra ver de azul E no ar, de outro dia, no ar, de outro dia Já tá na luz Muito bom, muito bom Muito bom Eu quero ver o cor do sol Muito bom Vamos aí Vamos aí E gente pra ver de azar O seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só Alô, hein Gente pra ver de azar Atenção, vai para o trono, não vai? A nossa querida Consuelo Barra. Chacrinha já disse tudo, muito bom. Nota 10, você é maravilhoso. Treche aí. Gostei demais, sim, vai para o trono. Edson Pitolo. Muito bom, garoto, vai para o trono. Roberta Closet. Vai para o trono, além disso ele parece com o Djavan. Quando ele entrou, eu pensei que fosse o Djavan. Muito bem, Jesse Baradão. Obrigado. Olha, Chacrinha, me permite oferecer esse cravo aqui para a mulher que eu mais amo no mundo. Dona Hermínia, além da gente aqui, um beijo para a sua olhada. Trono dele. É o que maravilha. Olha, que jeitinho essa piadinha, bonitinha. Mas você canta, dá o recado divino, viu, criança? Vai para o trono, confiando. Chacrinha, realmente hoje os calores estão ótimos. Vili, vai para o trono, sim. Muito bem. E agora, Dona Hermô. Vai para o trono, sim. É ótimo candidato, Chacrinha. É o Vila Raulimo. Muito bom, vai, Vila. Vai para o Edson Santos. Guerreiro, antes de acabar esse programa, o programa não é de unido? Não tem uma fogueira ardendo lá? Eu quero levar o machão até aquela fogueira e eu quero ver se ele pula aquela fogueira. Olha aqui. Eu gosto do artista completo. Ele só não foi completo porque na hora que foi solada a melodia, ele ficou igual uma estátua. Fernanda. Então, se não for nada, ele não é um artista completo, não pode ir para o trono. Alô, atenção. Vai, ou não vai? Alô, vai, vai. O som para a B. O ITG é. Acorda, B. Angélica. Alô, atenção. Alô, atenção. Alô, atenção.